Fala aí galera, aqui quem tá falando é o HUD, tamo aí com, tamo aí novamente com o vídeo de Crossfire e eu queria pedir desculpa aí pelo maior tampão que eu fiquei sem gravar Tá acontecendo as tretas aí, eu não tava jogando e tal, mas agora vamos ver se nós voltamos aí né Foi mal pelo barulho, é... Eu queria explicar um negócio velho, aquele que eu tava lá por outro e ficado sem jogar, os caras saíram Aí... Ficou só o Luquinha, que voltou a jogar, tá até aqui ainda Ó, Luquinha S E... O Daniel, pô Aqui ó, Kalinos Aí eu fui... Foi tá num convite Do nada, eu tava jogando castelo Aí o... O moleque virou, o nick do moleque é 60 Tá velho, o 63 na sala O moleque virou, pô mano, entra TS Quem quiser entra TS, entra TS Passou o TS, eu fui e entrei mano Aí ficou jogando Jogou a noite inteira Eu... O 60 O 63 E o STK DULF Aí chegou de manhã O 60 e o 63 Saiu, ficou só eu e o DULF Aí eu falei com ele, pô mano Tô clã tá... Tá... Recrutando ou não? Ele recrutando assim não tá não, pô Eu, mas... Tem vaga lá ainda? Ele, tem mano Eu... Você não consegue colocar o no clã não? Aí tem que ver com os moleque lá Porque... Tipo, você tem que fazer uma entrevista com os cara Tem que ser maior de 16 anos É... Tem que... Você passa o Face pra ele, pro cara olhar Ah... Eu não mano Vou dar app aqui então Eu entro no TS e lá e converso com o cara Eu já não, pô Beleza então Aí... Eu fui Entrei lá no TS Conversei com os cara lá Conversei com os cara lá Passei, eu fiz tudo de boa E fiquei conversando com eles Aí o DULF foi e me deu aquela força Aí eu fui... Não, o cara jogou esse lado É... Fui também Com eles lá, pô Aí agora eu tô no clão Quer ver? Ai... 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 Porra, mano... Porra, mano... Aí, ó... Esse clã aqui, ó... Stark... O Líder... É o Boiola do Yoda Tá com 79 de 100 membros Não tá recrutando agora Ninguém entra no clã Pós dar uns coisinhas que tive aí Assuntos só do clã mesmo Probleminhas nossas aqui ó, regra deixe o app VTS fazer entrevista maior de 16 anos não está... como é que fala? não está recrutando quem fica inativo muito tempo está sendo tipo assim, a gente vai e comunica pessoal não fez pessoal não dá uma explicação ali clicada esse videozinho aqui foi só para avisar que estou voltando a fazer vídeo ver até se eu arrumo outros jogos aí para fazer também depois eu vou fazer um videozinho sobre um... o meu próximo video vai ser hoje mas eu vou upload para você amanhã sobre hacker mano o hacker no crossfire tá uma merda opa esse é do próximo video se vocês quiserem assistir vocês acompanhem aí deixa o seu gostei se inscreva aí para ajudar e quem não foi... é o que? deixa o seu gostei se inscreva e divulga o video aí é nóis e aí